Olá, estamos de volta aqui com o nosso Viver Bem, hoje aqui na Fármaco Ativo, para ouvir da Cristiane Gerrard as super novidades que ela tem para a gente. Novidades, dicas, coisas para a sua saúde, para a sua beleza, que você só encontra aqui na Fármaco Ativo, não é Cris? Tudo bom? Oi, tudo bom, doutora? Tudo bem, pessoal? Pois é, a gente gosta de uma novidade, de uma inovação. E a gente vai falar para eles agora o que a gente está preparando para esses próximos dias? Pois é, eu estou aqui na mão já com o Carnabox, que tem aí até as serpentinas do carnaval. Mas Cris, por que o Carnabox agora, depois do carnaval? Pois é, por que a gente resolveu fazer isso? Porque no carnaval, a gente sabe que normalmente as pessoas tendem a beber mais, a comer mais, né? Ou comer fora de hora, ou também esse espaço pós-férias, né? Que a gente sabe que o ano começa depois do carnaval. Então vem um período de festas de final de ano, de férias, né? Férias de família, de carnaval. E que a gente normalmente exagera, sai um pouquinho fora da rotina. Então a gente resolveu criar a Carnabox para ajudar as pessoas a voltar para a sua rotina, para a sua dieta, né? E o que que ela tem? Então, eu quero saber, estou curiosa aqui. A gente criou um kit, tá? Que tem o meu chá Afina, que ele é um chazinho drenante, feito com hibis, com maçã. Ele tem um aroma, um gostinho maravilhoso. E dá para fazer até um coquetelzinho, né? Ele tem uma cor bonita, fica vermelhinho. A gente põe um gelinho ali, os enfeitezinhos. E, né? Não precisa tomar bebida alcoólica. Faz bonito de qualquer forma. E dá para fazer. A gente tem até uma dica de um sushá dele. Bater no liquidificador, depois que faz o chá, pode tomar geladinho com melancia. Fica maravilhoso. E parece um coquetel mesmo. Parece, bate com melancia e gelo. Fica maravilhoso. A gente já fez aqui e todo mundo aprovou. Boa dica aí. Eu já tomo o meu gelado, tomo por água até, deixo na geladeira duas jarras já prontinhas para ir tomando assim cada vez que abre a geladeira. É isso aí. É uma boa dica. E dica boa é dica compartilhada, né? A gente sempre fala isso. Então, no Carnabox tem também uma tintura detox que o que ela vai fazer? Ela vai ajudar a eliminar todas as toxinas do nosso organismo. Vai ajudar, como a gente fala, a limpar, a deixar, né? A dar uma purificada em função desses excessos que a gente cometeu nessas festas e também no Carnaval. A gente tem mais dois produtos manipulados, né? Que um é o Drenol-C, que ele faz essa drenagem em cápsula. Ele é super legal para nós mulheres, que agora no verão a gente tende a ter muita retenção de líquido. Então, ele faz essa drenagem também. Temos aqui o Ocralim, que ajuda a eliminar a gordura da refeição, né? Tudo que a gente come com um pouquinho mais, que tem um pouquinho mais de gordura, ele ajuda a eliminar. E essas cápsulas, dá para combinar também com o suco drenante? Pode combinar, fica perfeito. Pode tomar, tipo, uma cápsula de manhã, vamos supor se a pessoa quer, e o refresco à tarde, ou ao contrário, não tem problema nenhum. Eu até gosto de fazer essa mistura, por quê? Porque às vezes, ai, não gostei, não quero mais tomar cápsula. Usa o refresco, né? A gente tem essas alternativas que vão se adequar melhor no dia a dia da gente, né? Às vezes tem gente, ai, eu não tenho tempo de preparar, prefiro a cápsula. Outros, ai, eu gosto porque eu não tomo água. É uma das maneiras de tomar água. Eu uso o meu chá antes do treino, misturo junto com a minha creatina, faço os dois junto e tomo e vou para a academia, né? Já faço que depois a gente já ajuda a eliminar tudo que é excesso de líquido que a gente tem. Olha, é verdade. Dá até para levar na garrafinha, então, para a academia, não é? E este, o suco drenante, ele é uma cor bonita também, laranja. Sempre atrai os olhos, não é? É verdade. Ele tem um beta-caroteno, né? Um corante natural que dá essa corzinha laranja. Ele é maravilhoso. E o gosto também é bem agradável, né? Ele tem um paladar que fica, parece que a gente está tomando um refresquinho mesmo, né? Verdade. Também tem as Slim Caps que a gente fez. Ela está dentro de um blisterzinho. Ela tem essa cor, a cápsula rosa aqui, ó. Que fica linda, maravilhosa. Bem feminina também, agora que já está vindo logo adiante o dia da mulher. Então, a gente já pensou nisso. E essas cápsulas, elas têm ativos que vão ajudar na saciedade, ajudar a diminuir a vontade de comer doce. Que nós, principalmente mulheres, a gente gosta mais de um docinho, né? Então, ela vai ajudar para isso tudo. Principalmente ao final da tarde, não é, Cris? Bate aquela vontade, a noitinha de comer um docinho. É, é verdade. A gente sempre tem isso, né? Acho que é uma maneira da gente recompensar, tipo assim, o dia a dia que é cansativo, com função de trabalho, casa, filho, né? Sempre tem, a gente sempre tem muitas tarefas. Então, a gente sempre, eu acho que a gente pensa em ter uma, em nos recompensar, né? Então, essas cápsulas vão ajudar para isso. Para a gente não ter essa vontade de comer tanto doce. E ajuda a gente a manter a dieta, né? Então, inibir aquela compulsão, né? Alimentar, principalmente aí pelos carboidratos e os doces. O que mais tem nessa caixa maravilhosa, né? E esse colo é esse flyer aqui. Olhem só. Aqui atrás tem um QR Code. Como nós temos uma Nutri aqui na nossa equipe, ela preparou toda uma dieta, tá? Então, é só acessar o QR Code, que tem lá café da manhã, lanche, almoço, janta. Tem todo, tá todo descritivo, uma dieta, uma sugestão, né? De dieta, claro que foi preparada por ela. Pensando num coletivo, não é para uma pessoa, mas é para um coletivo. Para ajudar também as pessoas conseguirem voltar no foco de melhorar, de eliminar esses quilinhos que às vezes a gente adquire nessas épocas. E junto, já tem os horários das suplementações de todos esses produtos que estão aqui. Aqui também tem para que que serve cada um. Então, ele tá uma box, como a gente fez, super completa. Olha, quase que uma consulta aí, né? De uma nutricionista, né? Com as dicas saudáveis para você perder os quilinhos a mais. Então, bacana isso. É um presentão já, não é? A gente tem mais um presente para quem tá assistindo o programa, né? Que é, quem adquirir a caixa, né? A carna box, vai ganhar essa garrafa. Que o que que ela é? Ela é uma garrafa temperada. Ela tem um vidro duplo, tá? Ou seja, deixa a gente pegar aqui. O chá estiver quente, não vai queimar a mão. E aqui tem um infusor para fazer o preparo do meu chá afina, que é esse aqui. Ou algum outro chá também que você queira incluir no seu dia a dia. Então, para os telespectadores, né? Para quem quiser, a gente tá dando essa garrafinha. Essa caixa, a gente vai estar com ela provavelmente até o final do mês. Então, quem quiser, já pode adquirir a sua e ganha esse presente. Olha, isso é um presente muito bacana também. É praticamente uma garrafinha térmica, não é? Ela resiste, então, a água quente, não é? Fervendo, sem ficar quente por fora. E agora já vem uns dias friozinhos aí, não é, Cris? Para tomar aquele chá quentinho, gostoso. E ainda, não é? Afinar um pouquinho, não é? Com o chá afina, que é uma delícia. É isso aí. Então, essa é a nossa dica de hoje. Para ajudar vocês, né? A eliminar aí esses quilinhos que a gente adquiriu. Olha, super bacana. Eu adorei, Cris. E tá aí para você, não é? Um super kit com dois presentes bacanas, não é? Que é essa consulta nutricional, digamos assim, não é? Que está prontinha aí. Uma dieta para você, orientada pela profissional. E também esse super frasco aí, garrafinha térmica, né? Com um infusor para você fazer os seus chás lindos, gostosos. Maravilhoso, Cris. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço.